Quais os exames importantes do recém-nascido? Então, a criança quando nasce, ela faz alguns exames de triagem. Por exemplo, quando nasce, lá mesmo no berçário, vamos dizer assim, é feito o teste do olhinho. Então, é jogado uma luz no olho da criança e ele vai ver que vai refletir se tem uma coloração vermelha que é mais comum ou se tem um branco, um olhar do gato, assim, que vai levantar suspeito de alguma normalidade. Por exemplo, uma catarata congênita, um retinoblastoma, algum problema visual ali. Tem também o teste de coraçãozinho, que é outro teste da triagem que fala. Mas é feito 24 horas após a criança nascer. Espera 24 horas para depois ver o que vai em busca de uma doença congênita do coração que a criança possa ter. Ah, é fidedigno, doutor? Então, se der tudo o que, a criança não tem nada? Não, é uma triagem. A gente, às vezes, pode pegar uma criança com um teste de coraçãozinho normal e mais para frente descobrir que ela tem um problema cardíaco. Como o nome de que é triagem, não é tão fidedigno, mas é ele positivo, ele, epa, essa criança pode ter algum problema porque o teste deu alterado. A gente investiga com o EPO, pede uma avaliação de um cardiologista pediátrico. Então, esses dois exames normalmente são feitos dentro da maternidade ou no hospital. Para casa, é feito o teste do pezinho, mais ou menos no quinto dia de vida. E pode ser feito o teste da linguinha, da orelhinha, que a gente pede que seja no máximo até o terceiro mês de vida. Então, esses cinco testes são testes rápidos, fáceis, acessíveis e contribuem muito para a saúde da criança. E aí Obrigado.